Os grandes avivalistas, como Charles Finney, por exemplo, ele sempre falava, antes da graça vem a lei. Antes da graça vem a lei. Por quê? Porque a lei fala, você é um pecador. Aí a graça vem e fala, se você se arrepende, Deus perdoa você. O evangelho, queridos, não é que faça o que quiser. As boas novas são o quê? Você não precisa ir para o inferno, porque todos nós estávamos indo para o inferno. As boas novas é o seguinte, eu vou dar uma notícia maravilhosa para você. Você não precisa morrer deste jeito. Você não precisa ir para o castigo eterno. Você não precisa ir para o inferno eterno. Eu quero dizer para você uma boa nova. Jesus morreu por você e pela fé você pode receber ao Senhor. Se arrependa dos seus pecados, se volte para Deus e Ele vai perdoar você e você vai para o céu. Esta é a boa nova, meu amado. A boa nova não é o seguinte, fique como está. Não acerte nada na tua vida. Continue do mesmo jeito. Aí a gente não vê mais diferença. Entre crente e não crente. Não tem diferença nenhuma. Antes a diferença era só na roupa. Brigava do mesmo jeito, mas era só na roupa. Vestia diferente. Agora com o veste igual, a diferença diminuiu. Agora que parece a mesma coisa, mais parecida. Entende? Olha só, Jonas, a Bíblia diz o seguinte. Jonas, versículo 3. Levantou-se, pôs Jonas e foi segundo a palavra do Senhor. Levantou e obedeceu, queridos. Pela fé, ele poderia perder a sua cabeça, ele poderia perder a sua língua, ele poderia perder os seus dedos, ele poderia ser morto. Ele poderia ser jogado lá a alguma fera. Não interessa, a obediência é pela fé. Você não está vendo o que vai vir depois. Simplesmente você obedece, é pela fé. Você obedece porque Deus falou para você obedecer. E você ama a Deus e porque você ama a Deus você obedece. Você não obedece porque você tem medo do inferno. Você não obedece porque você fala, ah não, eu vou obedecer porque senão vai Deus derramar fogo do céu. Não, mas eu quero obedecer porque eu amo a Deus, é por isso que eu quero obedecer. E se você errar, nós temos um advogado e você ainda tem a chance de se ajoelhar e falar, Senhor, me perdoa, Senhor. Perdoa, eu errei, eu pequei, Senhor. E Deus é misericordioso e vai perdoar você e vai dar a você uma nova chance, como ele deu a Jonas também. Algumas vezes, por causa dos nossos erros, nós atrasamos as coisas. Algumas vezes a gente cria problemas e atrasa. A bênção era para chegar amanhã, demora dez anos para chegar, porque a gente foi precipitado como Moisés. A gente foi precipitado como Abraão, a gente errou como Jacó. Aí a gente perde mais tempo na nossa vida. Em vez de chegar em dez anos, demora vinte e cinco anos para chegar. Vai chegar, se a gente se arrepender, vai chegar. Agora, queridos, Jonas obedeceu pela fé. E o melhor lugar para você estar é o centro da vontade de Deus. O centro da vontade de Deus é melhor do que a barriga do peixe. O centro da vontade de Deus era para Jonas a cidade de Nínive. De Nínive. Tem gente que pensa que a felicidade está no dinheiro. Pensa que a felicidade está no sucesso. O que é sucesso? Sucesso é ter dinheiro? É isso? Ser feliz é ter dinheiro? Se fosse assim, ser feliz, se o dinheiro fosse a razão da felicidade, está cheio. Os milionários seriam todos felizes. Está cheio de milionários com a vida toda arruinada. Dinheiro é bom? Claro que é bom, te ajuda a fazer muitas coisas. Dinheiro compra comida, dinheiro te dá viagem, dinheiro paga escola de filho. Tudo isso. Não estou falando contra o dinheiro, não. Mas tem gente que pensa que só o dinheiro vai resolver os seus problemas. E não é verdade. Você pode ser missionário, como várias vezes eu conheci ao longo da minha vida toda, missionário lá no fim do mundo e ser feliz da vida. Mais feliz do que o outro que vive em uma mansão em São Paulo. Cheio de ódio. Onde só tem briga. Onde o marido e a mulher não conseguem ter uma conversa por mais do que cinco minutos. O melhor lugar para a gente estar é no centro da vontade de Deus, na obediência, minha amada. Acho que Jonas não foi, até aqui, até o texto que nós lemos aqui no livro de Jonas, acho que a parte mais feliz internamente no coração de Jonas, o que deu mais prazer no coração de Jonas, foi esta viagem que ele fez agora para Nínive. Porque ele estava no centro da vontade de Deus. Ele estava fazendo o que Deus queria que ele fizesse. E não tem alegria maior do que fazer o que Deus quer, do que estar no centro da vontade de Deus. não existe uma alegria maior do que esta. Você pode desobedecer, pecar, escolher fazer o que você quiser. Mas, você vai, nunca vai ter uma alegria verdadeira, uma alegria plena. Então, eu vejo que até aqui, Jonas só fugiu de Deus. Agora, ele resolve obedecer a Deus. E obedecer a Deus, é a melhor escolha da nossa vida. A Bíblia diz que ele foi, falou o que Deus queria que ele falasse, 40 dias em Nínive será destruída, obedeceu ao Senhor, e todas as vezes que a gente age assim, Deus vai nos abençoar, meu amado. Não interessa o que vai acontecer. Jonas não tinha a mínima ideia do que iria acontecer. Na verdade, Jonas, o mais provável, era que todo mundo fosse rir da cara dele, e dar uma surra nele. O mais provável, era que não ia dar em nada. A mesma coisa que você falar para mim hoje, lá no Afeganistão, o povo tudo querendo fugir de lá, e Deus fala para mim, é, você vai lá no Afeganistão, e anda pelas ruas agora lá, gritando lá para o Talibã, lá, Deus vai destruir esta cidade aqui, em 40 dias, vai lá e faz isso daí. É a mesma coisa que esse Deus falasse para alguém, fazer isso daí. Você não vai esperar que vai chegar lá, e todo mundo, aqueles caras barbudão, com aquelas turbantes, que estão lá, os líderes do Talibã, vão cair no chão, arrependidos, falar, vamos jejuar, e pedir perdão a Deus, para Ele não destruir. Você nem imagina que isso vai acontecer. Você vai lá e obedece a Deus. O resultado, não depende da gente. O resultado depende do Senhor, meu amado. O que nós podemos fazer hoje, é obedecer. Um passo por vez. Pastor, o que eu faço para Deus me acertar a minha vida? Obedeça um passo por vez. Comece a obedecer agora, que você sabe da Palavra de Deus. Comece a desobedecer. Às vezes você vai errar, peça perdão, e volte a acertar. Ninguém é perfeito. Mas comece a obedecer. Comece a fazer o que é certo. Comece a ir para a igreja. Tem gente que por causa da pandemia, está tempo demais em casa, querida. É hora de voltar para a igreja. Para adorar a Deus. Em casa, você assiste culto. Deus não quer que você assista culto. Deus quer que você o cultue. A Bíblia diz, não deixemos de nos congregar. É obediência, a Palavra de Deus. Não é o que você gosta, o que você acha. Cheio de gente que vai achar, e não é aquilo. Quando achar, vai ser tarde demais para alguns. Então, querida, a fé das pessoas se esfriam. O corpo nosso é comodista. Você fica sem vir para a igreja, um domingo, dois domingos, três domingos, quatro domingos, cinco domingos. Daqui três meses, você acha que na igreja não é tão importante. Você louva a Deus em casa. Igreja é lugar para nós irmos. A Bíblia diz, não deixe de congregar. É. A Bíblia diz, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em leão. O salmista falou, o Pardão encontrou casa, eu encontrei os teus altares, Senhor meu, Rei meu, Senhor dos exércitos. Bem-aventurado, aqueles que encontram, que vão à tua casa. A Bíblia diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não, não, fica aí mesmo. Ó Jonas, hora de casa. Eu ouço oração, hein? Ora de casa pelos inivites que eu vou agir lá. Não, ora nada, querido. Deus não mandou ele orar nada. Deus não mandou ele ir. Gente pode falar, eu creio na oração. Claro que eu creio na oração. Mas tem gente que fala assim, ah, vamos orar pela salvação dos perdidos. Não, você tem que orar pela salvação dos perdidos, mas tem que ir lá e pregar para os perdidos. Mas é só orar pelos perdidos. Que nem alguém falou para William Carey, só para eu terminar, William Carey, que é considerado o pai das missões modernas, ele jovem, ele falou, eu quero ir para a Índia, eu quero dar minha vida lá. E o camarada levantou lá e falou, jovem, jovem, fique calado, fique quieto. Se Deus soberano quiser salvar, Ele vai salvar você indo ou não, sem você. Essa é a mentalidade errada. Deus quer salvar sim, mas Ele quer que você vá, Ele quer que você fale, Ele quer que você obedeça. Essa é a palavra de Deus. E Jonas, pela primeira vez no livro, depois de tomar uma sacudida, ele obedece. Primeira vez aqui, ele obedece a palavra de Deus, e ele vai a Nínive, prega exatamente o que Deus mandou ele pregar, fala o que Deus mandou ele falar, e Deus vai abençoar, não só a vida de Jonas, mas Deus vai abençoar, e vai salvar aquela cidade inteira. Amém, queridos? Senhor querido, nós te agradecemos por ouvirmos a tua palavra nesta noite, nós a recebemos em nosso coração. E nós te agradecemos porque o Senhor nos ensina e fala a tua palavra para nós, e nós queremos obedecer a tua palavra, e amamos ao Senhor, queremos entender a tua palavra, e obedecermos, e alegrarmos o teu coração, e honrarmos ao Senhor com as nossas vidas. Abençoa, Senhor, a vida de cada um dos meus irmãos neste lugar, nesta noite, aqueles que estão em casa, que seus corações sejam despertados para ti, Pai, seus corações sejam despertados para olharem para o Senhor, que as mãos do Senhor estejam sobre cada um deles, nesta noite, Senhor, eu te peço, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar um cântico, queridos.